Você já passou muito tempo com Soluço? Com aquela sensação desagradável e chata que o Soluço provoca? Hoje iremos falar de um homem que passou boa parte de sua vida com Soluço. Mas antes de começarmos o vídeo, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Charles Osborne, 68 anos de Soluço Charles Osborne teve uma crise de Soluços que durou nada mais nada menos que 69 anos. Começou em 1922 e só parou quando ele já tinha 97 anos. Esse foi o ataque de Soluços mais longo da história até hoje. Tudo começou quando ele estava pesando um pouco que iria para o abate. O homem disse que estava com o animal pendurado, mas que quando foi pegá-lo acabou caindo. Mesmo sem ter sentido dores, Charles consultou um médico, que disse que ele estava com uma base sanguínea do tamanho de um alfinete no cérebro. De acordo com o profissional Dr. Terence Anthony, Este vaso havia alterado uma pequena par cérebro que resultou em um Soluço prolongado que durou 68 anos. No início, os Soluços de Osborne ocorriam a uma taxa de aproximadamente 40 vezes por minuto. Em média, mais ao longo da sua vida, isso gradualmente diminuiu para cerca de 20 Soluços por minuto. Até que eles finalmente pararam, misteriosamente, um ano antes de sua morte, em 1991. Segundo o livro de recordes, estima-se que Charles Osborne tenha soluçado mais de 430 milhões de vezes em sua vida. Durante os tratamentos que fez para tentar parar os Soluços, Charles aprendeu uma técnica que ajudava a minimizar o ruído típico dos Soluços. Ele fazia exercícios de respiração nos quais tinha que respirar metodicamente entre os Soluços. A técnica foi ensinada a ele pelos médicos. Apesar dos Soluços frequentes, Charles Osborne conseguiu levar uma vida normal. Ele chegou a se casar duas vezes, teve oito filhos e faleceu aos 97 anos de idade. O único problema foi que em determinada fase de sua vida, ele teve que passar a comer os alimentos triturados ou batidos no liquidificador. Pois era difícil engolir e permitir que a comida chegasse ao estômago por causa dos Soluços. Charles Osborne teve Soluços em sua vida por 68 anos e viveu sem os Soluços apenas por 29 anos.